Hello guys! Hoje eu vim aqui falar sobre rematch Não, não estou em rematch Eu só quero explicar como funciona aqui na França Porque como vocês sabem, não tem agência Aqui na França é diferente E muita gente fica com medo, né? Tipo, dessas histórias que você sai expulsa Não tem pra onde ir, porque não tem agência, etc Então eu vou contar aqui como funciona E um pouquinho da história de uma menina Que eu conheço Que teve um processo de rematch bem triste e tensa Pelo fato de não ter agência Existem grupos No Facebook, no Whatsapp Em que essas meninas Se encontram pra conversar Sobre tudo, né? Pra se ajudarem No processo, qualquer coisa que precisa Fazer de burocracia aqui na França Compartilhar experiências também E o que acontece muito é que Quando alguém precisa de ajuda no quesito rematch Ou seja, precisa sair urgente Ou é expulsa Ou qualquer coisa do tipo Alguma dessas meninas acaba abrigando A que precisa Então isso é comum Eu vejo toda hora Nos grupos que eu participo A primeira dica que eu vou falar Então é que se você tá vindo Você precisa encontrar esses grupos Que você participa E você consegue fazer amizades, né? Com várias meninas De vários lados da França E aí o que aconteceu Com essa menina Eu acompanhei um pouco O processo Mas eu não conseguia Fazer nada Porque eu ainda não tinha Não estava na França Agora ela já tá na França Mais de um ano Ela já renovou o visto dela Pro segundo ano Então tá tudo bem O nome dela é Amanda Eu vou deixar o Instagram dela aqui Ela não tem canal no YouTube Ela não compartilha nada De au pair, né? Mas ela ainda mora aqui, né? Agora com uma outra família Enfim, tá tudo bem Ela me mandou um áudio De 20 minutos Pra contar como que aconteceu o rematch Porque eu acompanhei pelos grupos As coisas que ela contava Mas não sabia exatamente os detalhes Então ela me mandou um áudio Pra me contar exatamente os detalhes Pra eu poder exemplificar nesse vídeo Também quando ela tava me contando Essa história no áudio Ela chorou Porque é muito pesado, né? Então É melhor eu contar pra vocês Primeiro de tudo Ela considera que Ela tava muito desesperada Pra sair do Brasil Então ela não escolheu muito bem a família Ela também não falava francês E não falava muito bem inglês Era assim um inglês horrível Mais ou menos como eu Quando eu cheguei aqui A primeira família que quis aceitar ela Ela veio E isso foi uma das coisas muito ruins Porque a família tava oferecendo Pouca coisa Assim A família combinou que pagaria metade do curso Mas Quando ela chegou A família não quis pagar A família não ajudou ela com o transporte Pra ir até o curso Entre outras coisas Que não foram combinadas previamente Quando ela chegou na França A percepção dela era Que a família não conhecia muito bem As regras do programa Au Pair Que o programa Au Pair significa Que você vai ser Babá da criança E você pode fazer tarefas Da casa ligadas à criança Só que a família Achava que O conceito do programa Au Pair Era mais ou menos como Mulher de limpeza Assim E aí no começo de tudo A família falou pra ela Que não pagaria ela por semana Como estipula a regra do Au Pair Mas pagaria por mês Não aceite isso Já de início Tá A minha família também Queria me propor isso Eu não aceitei E depois eu entendi o motivo É porque eles não queriam pagar A hora extra da semana Porque se é contabilizado por mês Então vai contabilizar as horas Que você trabalhou no mês Acontece é que Se você trabalha mais numa semana Você recebe por aquela semana Enfim No final das contas A família dela queria pagar ela por mês E não por semana E como ela já estava aqui Meio que ela aceitou Não ia ter muito o que fazer E nesse um mês Foi exatamente um mês Que ela ficou nessa casa Ela passou um inferno O que aconteceu No começo A família começou a dar Schedule pra ela Ridículos Assim Incluindo limpeza pesada Tipo limpeza de armários Lavar banheiro Tirar gordura da cozinha Limpeza pesada mesmo E além de tudo De cuidar da menina Então ela começava a trabalhar Oito da manhã E parava de trabalhar Oito da noite E como a família Decidiu que ia pagar ela por mês Ela não tinha dinheiro Pra fazer nada Então o que ela sobreviveu Nesse mês Foi um dinheiro Que ela trouxe do Brasil Que foi 100 euros Entre várias coisas Que foram acontecendo Uma dessas vezes A mulher Obrigou ela A ajudar Na distribuição De panfletos Então além de trabalhar Cara que ridículo Além de trabalhar Dentro de casa De babá E de empregada doméstica Ela também ajudava A mulher A entregar panfletos Em uma das vezes Foi um Primeiro mês Super difícil Além de tudo isso Não tinha muita comida Na casa Ou não sei se eles Escondiam Ela acabava sempre Passando fome Ficando com fome E aí ela conta Que não tinha mais O que ela comer Né Não tinha a coisa Disponível Pra ela comer E E aí ela falava Então eu vou dormir Pra passar a fome E aí ela começou A tentar comprar Com aquele pouco dinheiro Que ela tinha trazido Do Brasil Comprar biscoitos Comprar alguma coisa Pra ela se manter No final das contas Ela perdeu 10 quilos Nesse um mês Em que ela ficou aqui Porque ela passava fome Todos os dias Assim Ela conta que tem dias Que não tinha Que eram dias Por exemplo Off Que a família saia Pra comer fora E não deixavam Absolutamente nada Em casa Pra ela comer E ela não recebia Né Porque ela só foi receber Depois de um mês Trabalhado Então ela só tinha Aquele dinheiro mesmo Que ela tinha trazido Do Brasil Que ela tava tentando Se virar Pra ir pro curso Pra comprar comida E tudo E nisso Ela desabafava Sempre lá no grupo Né Das meninas Do au pair Desabafava E contava as coisas Que aconteciam Até que ela decidiu Conversar com a família Sobre o schedule Falar que tava muito puxado Que ela tava trabalhando a mais Que ela não tinha Que fazer serviço De limpeza Porque não era A obrigação dela Enfim Tentou conversar Assim bem gentilmente Aconteceu que eles Diminuíram um pouco A carga horária Durante a semana Mas colocaram ela Pra trabalhar No sábado O que era Livre pra ela Desde então Que era o pré-combinado Antes dela sair do Brasil Então além de tudo Ela começou a trabalhar No sábado Depois de reclamar E aí depois disso Ela conta que começou A piorar Tipo a família Começava a deixar bilhetes Quando ela fazia as coisas Por exemplo Lavou o banheiro Deixou a pia molhada A família A mãe deixava o bilhete Você deixou a pia molhada E escreve Colava lá E eu lembro Que teve uma vez Que ela contou no grupo Quando ela colocou O papel higiênico ao contrário Tipo sabe Tem gente que gosta Da folha por cima Tem gente que gosta Da folha do papel higiênico Por baixo Aí a mulher deixou um bilhete Você colocou o papel higiênico Da forma incorreta Então assim Muitas coisas que ela começou A passar assim De humilhação mesmo Nesse tempo Nesse mês Que é o tempo Que a família tem Que mandar sua inscrição Para a URSAF Que é para você poder Ter um seguro saúde Caso você precise ir no médico Tipo um registro na carteira Isso que você faz Que a família faz Quando você chega E essa família Não quis fazer Ela sempre cobrava Cobrava para dar entrada A família não fazia Daí também ela conta Que ela fazia curso Três vezes por semana Nem sempre conseguia ir Porque a mãe saia Deixava a bebê Ela só cuidava de uma bebezinha Deixava a bebê em casa E aí ela acabava Que ela tinha que ficar Porque ela não ia sair Para ir para a escola E deixar a criança Em casa sozinha E daí muitas vezes Ela faltou Então ela não conseguiu Aprender nada de francês Nesse primeiro mês Que ela chegou Enfim Foram muitas coisas Assim mesmo Muitas humilhações Diárias Muita coisa Que ela passava sempre E que ela sempre Ia desabafando no grupo Até que começou A ficar nesse nível Dela passar fome E aí não deixavam Nada de comida Para ela Absolutamente nada Ela comia tipo Pão o dia inteiro Até que em um desses grupos Que ela comentava Algumas coisas Ela achou lá uma menina E elas viraram Bem amigas E ela começou A contar diariamente As coisas que aconteciam E tipo assim Aqui quando você Pede rematch É a mesma coisa Que os Estados Unidos Você tem duas semanas Para a família Poder achar uma outra au pair E para você Poder achar uma família Só que ela estava com medo De primeiro pedir rematch E não receber O que ela já tinha trabalhado Porque ela só ia receber Depois de um mês E ser expulsa Eles falaram Sai agora Da minha casa E ela não conseguir Ela ficar na rua O que pode acontecer Já aconteceu outras vezes Sabe Com outras pessoas Tipo Ah Você vai pedir rematch Então você sai da minha casa agora E aí você não tem para onde ir Então é uma situação Muito delicada Sabe E aí até que essa menina Falou Cara Você precisa pedir rematch Então ela aguentou Nesse inferno Por um mês Até que chegou o dia do pagamento E a família não quis pagar As horas certas Que ela tinha trabalhado bem a mais Horas a mais Que ela tinha trabalhado Dias a mais Que ela tinha trabalhado A família não quis contabilizar Pagou como se fosse O normal pelas semanas Só isso E aí ela Tentou argumentar E aí falou com o pai Que ela queria receber O que ela tinha trabalhado E aí o pai ficou super bravo De ela estar contestando E aí começou uma discussão Porque ele falou Que não ia pagar a mais Aí no final das contas Ela recebeu a menos Aí o que aconteceu É que ela decidiu sair mesmo Ela decidiu sair Ficou procurando família Desesperadamente Não achava Só que ela não aguentava Mais ficar um dia Nessa casa Aconteceu Essa menina Que ela estava conversando Sempre Lá dos grupos Essa menina falou Faz a sua mala Que eu vou te buscar Olha que anjo Cara O nome da menina É Elza Ela ficou com muito medo A Amanda Ficou com muito medo Mesmo assim Ela disse que foi O dia que ela sentiu Mais medo na vida dela Ela pegou um dia Que a família Não estava em casa E arrumou todo o quarto Fez todas as malas Deixou o quarto limpinho Arrumadinho Fez todas as malas E ficou só esperando Até que a menina falou Estou chegando na sua casa Em três minutos Para te buscar Então a Amanda Saiu do quarto Com todas as malas E a mãe Ficou estática Assim Sem acreditar No que estava acontecendo Só que o portão Era automático Então Se ela deixasse Essa chave Dentro da casa A mãe podia fechar Para ela não sair Então ela resolveu Sair com a chave E daí saiu Foi saindo com as malas E aí a mãe Veio atrás dela Tentando entender O que estava acontecendo Por que ela estava Indo embora Muito bom Até que a mãe Viu que ela estava Com a chave Depois de sair da casa Ela estava com a chave Dentro do bolso Da jaqueta E aí a mãe Começou a fazer um escândalo Achando que ela queria Levar a chave embora E a mãe começou a gritar Fazer um escândalo Até nesse momento Ela não falava Amanda não falava Francês direito Então ficou aquele negócio Tipo Uma sem entender O que a outra Estava querendo dizer A mãe foi para cima Para puxar a chave De dentro Do bolso dela Mas ela pensou Que era Que a mãe Estava querendo pegar O celular dela Porque o chip Foi a família Que comprou Ficou naquele negócio Aí o pai saiu E aí começou aquela discussão No meio da rua Enfim E aí o que aconteceu É que a família Falou que queria Tudo de volta O que eles tinham dado Para ela E o que eles tinham dado O chip de celular Um vestido Que eles deram De aniversário Para ela Que o aniversário dela Foi nesse mês Que ela estava lá Um brinco Que ela tinha ganhado Dos avós As coisas dela Já estavam tudo dentro da mala Então ela estava Nesse momento na rua Abrindo a mala Para procurar as coisas Que ela tinha ganhado Para devolver Cara Olha só o nível De humilhação A menina Que foi buscar ela Já falava francês Então ela também Começou a discutir Com a família Enfim Foi um barraco E aí a Amanda Foi para a casa Dessa menina Até conseguir Fechar com a nova família Ela estava com desespero De fechar na nova família Quase foi para uma outra Família perigo Porque depois Conseguiu contato Com a ex-alpere E aí descobriu Que também era uma família Muito cilada Até que ela foi indicada Para uma alpere Que estava saindo Foi indicada Para entrar no lugar Dessa alpere Enfim Tomem cuidado Com a família cilada Primeiro Vê se essa família Já teve uma ex-alpere Converse com a alpere Procurem grupos Em grupos diretos Tem postos de família perigo Que são esse tipo de família Família que te explora Que não entende O conceito de alpere Que não te paga direito Enfim E aí graças a Deus A Amanda depois Conseguiu uma família boa Foi aquela da indicação Que ela conseguiu falar Enfim E conseguiu ir Para essa nova família Que foi o que ela ficou O resto do ano Dela de intercâmbio Mas assim Ela tentou denunciar Essa família perigo Para o alpere O alpere O alpere não fez nada O alpere O alpere lavou as mãos Disse Olha eu não sei Qual é a versão da verdade Eu não estava lá Para saber se é o alpere Que está falando da verdade Ou se é a família Então eu não posso fazer nada E aí deixou a família Criar um novo perfil E no final das contas A família provavelmente Conseguiu outra alpere Mesmo assim Muito cuidado Com esse tipo de coisa Procure informações Assim o intercâmbio Pode ser maravilhoso Como está sendo o meu Apesar de ser difícil Porque não são tudo flores Mas assim Pode ser maravilhoso Se você tem uma família Para te ajudar Porque é real Assim no primeiro mês Eu não sabia nada Eu não sabia falar francês Então imagina Se a família não me ajuda Não me paga Não me mostra as coisas Então é uma coisa Muito difícil Então sem confiar Totalmente a sua vida Numa família Que você não sabe Se vai te acolher realmente Como deveria Enfim Aí ela denunciou A família na prefeitura Por falar que Ela não tinha sido registrada Aí ela conseguiu Depois na nova família Ser registrada Porque você tem um prazo Para ser registrada Depois que você chega Aqui na França Senão dá ruim Tipo Seu visto vai vencer Vai ter que sair do país Não sei Enfim Dá ruim E aí ela conseguiu Denunciar para a prefeitura Dizer que a família Não tinha registrado ela E aí a prefeitura Deixou Ela se organizar E a nova família Fazer o registro normalmente E aí depois tudo deu certo Assim claro Na medida do possível Além desse caso Tem diversos casos Que acontecem nos grupos E aí que às vezes Bem mais fracos Assim a menina Só não gosta da família Não sei E quer trocar de família Mas é sempre bom Você estar nesses grupos Para você acompanhar Para você saber Quais são as famílias perigo Para você também Tomar seus cuidados Ou seja Antes de sair do Brasil Tudo tem que ser Exatamente Combinado Sabe Tem que estar Por escrito Depois Se você chega aqui E você não combinou nada Com a família Como você vai dizer não Como você vai protestar Agora se foi tudo combinado Documentado Escrito E mesmo assim A família não cumprir Aí é chance de rematch Aí é chance de denúncia Aí qualquer coisa Que você pode fazer Para tentar resolver Entendeu Então tudo Você não tem O desespero De sair do Brasil Enfim Essa história que eu contei É da Amanda Mas só para contar Para vocês mais ou menos Como funciona Um processo de rematch Aqui Então você não tem Apoio nenhum da agência Mas a gente tem Uma rede de apoio Incrível De brasileiras Que estão aqui Enfim Espero que vocês gostem Dessa história Desse vídeo E não esquece De deixar seus likes Sua inscrição E muito obrigada